No UFSC Entrevista que estreia nesta segunda-feira, nós vamos conversar com o jornalista e escritor Moacir Pereira. Ele vai falar sobre o seu livro mais recente, A Comunicação em Santa Catarina, Ensino, Profissão e Modernização. Não perca, UFSC Entrevista estreia nesta segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV UFSC.